Deve de saber! Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijou, posso descrever nas minhas letras Põe-me inspirado em nações Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me tachar de comédia ou vilão Mantendo suspenso Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijou Posso descrever nas minhas letras Poema aspirado em nós dois Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me tachar de comédia ou vilão Um mapa em dois suspensos Eu quis ser de um coração Com a mesma coisa Obrigado.